Olá pessoal, somos da Roça em Materiais Elétricos e Iluminação, situados em Balneário Camboriú e Itapema. Estamos há 37 anos oferecendo o que tem de melhor no setor de materiais elétricos e iluminação. Temos como maior patrimônio nossos clientes e colaboradores oferecendo atendimento de qualidade. Você cliente, consultor, engenheiro e arquiteto, venha conhecer nossas tendências e iluminação. Atendemos toda a região do litoral de Florianópolis a Joinville. Contamos com uma logística própria para bem atender. Você é convidado a conhecer a Roça em Materiais Elétricos e Iluminação. Venha e desfrute de nosso atendimento. Legenda Adriana Zanotto